Então a gente falou um pouco sobre leitura. A gente tá falando agora sobre música. Os próximos passos pra música. Tu peux chercher les paroles. Procurar a letra da música. Tu peux apprendre à chanter. Você pode aprender a cantar. Se você toca um instrumento, aprende a tocar. Tu peux chercher d'autres musiques de la même personne. Procurar outras músicas da mesma pessoa. Agora, não. Eu gosto de assistir séries. Eu fico maratonando séries. Cara, você precisa pegar a série em francês. Aqui você vai maratonar o in francês. Não precisa necessariamente ser francesa. Então, não importa o estilo de música. O que importa é você manter o hábito. Por que o nosso assunto é como aproveitar as férias pra falar francês? Porque férias aqui num sentido amplo. Num sentido de você ter a possibilidade. A possibilidade de você usar o francês em diversas situações ao longo do seu dia. Quanto mais contato com o idioma, mais você se desenvolve. Ok? Ah, tava falando de séries. Recomendo. 10%. Lupin. No Netflix sempre tem coisas novas, né? Planque. Aí vocês vão falar Emily em Paris. Não recomendo Emily em Paris. E que, gente, Emily em Paris é uma série americana que acontece em Paris. Até tem diálogos no francês. Ok. Elisa precisa se forçar a assistir. Mas é muito clichê. Você pode começar a descobrir melhor a cultura através de materiais produzidos de fato naquele lugar. Inclusive, a abertura cultural é super importante pra você dominar o idioma. Quanto mais você consegue se aproximar da cultura, seja do Canadá, da França, da Suíça, da Bélgica, enfim. Mais você consegue, deixa eu usar uma palavra certa. Eu ia falar se camuflar. Você não tem que ser camuflar. Você não tem que ser confundido com o nativo. O que você precisa é se sentir à vontade com outros códigos culturais. E pra isso, o domínio sobre o idioma é importante. Mas só o domínio sobre o idioma sem a cultura não tem como. Aliás, não tem como dominar o idioma sem dominar a cultura. Você precisa de uma curiosidade. Nutrir essa curiosidade. Quanto mais você brincar de nutrir essa curiosidade, e como que a gente nutre a curiosidade? Assistindo, se aproximando, se questionando, testando em você. Viu a pessoa falando uma palavra que você não está acostumado a falar? Usa essa palavra. Busca usar a palavra que está escrito falando. Faça de forma ativa. Quanto mais ativo você for no idioma, mais você vai estar autônomo nesse idioma. Se você ficar esperando que um professor ou uma professora te explique e um monte de coisa, como se isso fosse o suficiente pra você ter domínio sobre o idioma, não vai dar certo. Não vai dar bom. Porque você vai sempre ficar dependente de uma pessoa externa. E o nosso objetivo com o idioma é você não ser dependente de uma pessoa externa. Às vezes ele fala uma palavra que a gente não entende, bate uma frustração enorme. Língua, idioma, é um lugar que ou você vai gerar frustração, ou você vai gerar liberdade. Não tem meio termo. Ou gera frustração ou gera liberdade. Quanto mais autonomia você tiver em ter contato com o idioma, em experimentar o idioma, mais liberdade você vai sentir, mais liberdade você vai produzir. Quanto mais você ficar dependente de uma pessoa, dependente de um... de verbo, de lembrar da palavra, não sei o quê, de alguém te explicando quais são os hábitos culturais, mais você vai gerar frustração. Essas recomendações são dos meus mais de 15 anos dando aula de francês, mas são também da minha própria experiência, no embate, na minha conexão com o idioma. De todos os idiomas que eu falo, o que eu menos me sinto à vontade é o inglês. Por quê? Porque eu brinco menos com o inglês. Eu me divirto menos com o inglês. Eu me interesso menos pela cultura. E aí isso faz com que eu tenha mais frustração, menos liberdade, apesar de eu falar bem no inglês. Engraçado, muitas vezes as pessoas acham que elas precisam ler um livro de criança, ouvir música de criança. Não, você tem que ir e ver as coisas que são interessantes para você. Não precisa ser de criança, não. Estou estudando de maneira autônoma em francês. Sério? Eu sou o Gui. Manda aí, qual é a sua dúvida? Como faz para se aperfeiçoar? Não estudar sozinho. Essa é a primeira coisa. O problema de quem estuda de forma autônoma, a construção da autonomia é importante, mas a sua autonomia não pode ser desconexão com pessoas. Se a sua autonomia for desconexão com pessoas, você não vai ter como praticar. Você não vai ter como testar. Então é importante que você tenha pessoas. E não adianta ser o Duolingo. Gente, me desculpem, mas nessas horas, não adianta que você fale francês com uma máquina. Você precisa falar francês com pessoas. Beleza, tem umas dicas para se motivar a continuar estudando? Um tipo de francês diariamente? Amar o que você faz. Para você se motivar, você precisa criar hábito. Ninguém se motiva. Tipo, gente, ninguém acorda todo dia de manhã e fala assim, vou aprender francês, vou estudar francês. Ninguém faz isso. O que você gosta é de coisas que têm a ver com a língua francesa. O francês, ele não é o ponto final. O francês é um idioma que você vai usar para conquistar coisas. Que você vai usar para poder se comunicar com pessoas, para você se sentir foda, para você poder estudar, para você poder trabalhar, para você poder mudar em determinados lugares. Então, o que deve te dar motivação são essas coisas. O que te motiva é aquilo que você deseja fazer com o idioma. O francês em si não vai motivar ninguém. Ninguém vai acordar pensando, que delícia, vou aprender um verbo. Não. Então, isso é um ponto super importante aí para você ficar ligado. Eu vejo uma coisa muito louca acontecer. E com gerações mais jovens, sabe? Pessoas abaixo de 30, tipo, com uma expectativa de que a motivação virá. Gente, deixa eu contar um segredo para vocês? Ninguém acorda motivado, não. Ninguém acorda com uma baita de uma vontade de estudar. O que a gente tem... Eu me considero uma pessoa relativamente motivada. A motivação é aquilo que eu quero conquistar. É o poder viver a vida que eu quero viver. Isso é o que me motiva. A estudar, a ler. Não pensem, ah, estou lendo esse livro aqui, é essencialismo. Aí eu não penso assim, nossa, que vontade de ler. Eu penso, cara, eu quero aprender mais. E isso é o que me motiva. Vocês percebem? Senão a gente fica sempre com uma expectativa que não chega e que gera frustração e que gera, ah, eu sou incapaz. Na verdade, cara, ninguém está desesperado para aprender. Todo mundo quer viver uma vida diferente. Agora, você está disposto a fazer o que precisa ser feito? Você não precisa ficar sozinho fazendo o que precisa ser feito, mas você precisa fazer. E a motivação vai aparecer. Porque quando você começa a ver resultado, resultado gera motivação. Enquanto você não tiver nenhum resultado, é a expectativa do resultado. E aí Obrigado.